Então, diário da liga. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o estado da minha build e sobre o Atlas. Queria falar aqui um bocadinho sobre o Atlas. Primeiro a minha build. Eu finalmente acabei de adquirir o meu 6 link. Eu tinha feito um 6 link que vendi no início da liga por 8 exaltats e agora comprei por 6. Deu para dar um lucro, mas eu comprei porque eu estava a tentar linkar desde o início da liga. O segundo, e não estava saindo. Portanto, até vou linkar aqui para o 6. Deu para dar um outro. Só que estou precisado do dano. Eu comecei a fazer o endgame e estava precisado do dano, ok? Então, o 5 link, eu conseguia fazer o conteúdo, mas demorava muito tempo, ok? Então, tive agora fazer um sitios até e pronto. Comprei o 6 link para ajudar. Então, já estou com 6 links. Já estou com 6 links. Portanto, a build já está quase toda fechada, ok? Comprei a minha segunda midian. Já estou com o shibakua, já estou com as resistências. A build já está muito tanque. Portanto, lembrando, galera, para quem está a fazer esta build, para vocês estarem tanques, por assim dizer, esta build tem 3, 4 coisas que vocês precisam focar. O bloque, ok? O capo do bloque. Bloque de ataques, Bloque de spells. Portanto, um bom escudo. É importante. As resistências. Vocês querem que as resistências estejam altas. Portanto, um escudo com o máximo resistência é importante. Como é o que eu tenho aqui. Mais 2 do máximo resistência. Ajuda a tomar menos dano elemental. E depois também caparem o caos resist. Ok? Que é para depois poderem usar um shibakua. Que é para depois terem um bom caos resistente alto no 82. O meu está no 82. Quer dizer que vocês deixam de ter problemas de caos no jogo. O que é muito bom. Mas não é só isso. Não é só deixar de ter problemas de caos. É com o shibakua a boss está do elemental by para o caos. Então vocês também estão menos dano do elemental. E depois tem outra coisa. Que é que vocês podem usar a Forbidden Taste. A Forbidden Taste é uma flasca brutal que os cura 100% da bossa vida. E vocês não podem usar isso quando investem em caos. Então, como é que vocês fazem para ter o caos? Craftam dois anéis. Ok? Vocês podem ter um anel muito bom ou dois anéis medianos. Eu neste caso estou com dois anéis. Mas basicamente vocês craftam dois anéis de caos. Podem fazer este. Podem fazer outro qualquer. Mas eu recomendo vocês fazerem este porque é mais fácil chegar ao capo do caos. com a base de caos. Rolam caos nem arbust. Portanto, rolar os modos com o craft de caos. Portanto, vocês garantem que vai ter um modificador de caos. E portanto, vocês passam a ter aqui o implícito de resistência de caos. A essência de caos. Tentam pegar numa T1. E o resto mais ou menos bom e está feito. Ok? Ou então, podem fazer outra coisa. Que é implícito de caos. E rolar a essência de Dexterity. Porque vocês também precisam de Dexterity na build. Vocês também podem fazer. Se vocês, tal como eu, tiveram desde o início da liga. Com os pontos de essências na área passiva. Vocês vão ter bastantes. Vocês vão ter bastantes de Dexterity. Ok? Eu já gastei bastantes aqui. Já só tenho 6. Ou do último tier 7. Reparem que vai até 58 Dexterity. E depois vocês não podem pôr os catalis. Se vocês fizerem Dexterity. Ou então, vocês craftam um de caos muito bom. E depois põem os catalisadores de resistências. E vocês passam a ter uma tonelada de caos de resistências apenas num item. E resolvem o problema de caos. Ok? Muito importante isso. Não se esqueçam. Muitas pessoas na live têm dito. Ah, mas a defesa. Já estou começando a tomar dano. Galera. O dano desta build é muito tanque. Para vocês terem. Vocês têm armadura. Items com armadura. Vocês estão com a Determination. Portanto, o físico é Determination em termos da armadura. E o Multan Shell automático que vocês põem aqui. O dano do caos. É só para o caos resistir e o Shibakua. O dano elemental. Vocês ajudam um pouco com a Shibakua. E aumentam as resistências máximas com o escudo. Ok? Pronto. Foquem nisso. E também não se esqueçam de pôr as flashes automáticas. Também ajuda. Agora. Quanto à segunda parte. Que é a parte do farm in the game das Awakened Gems. Hoje de manhã. O Nauder veio falar comigo. Oh Epic. Tem dropado Awakened Gems nas Invitations. Pegaste os pontos. Comenta 25% de chances das Invitations. E eu. Está falando de quê? O que é que o cara está falando? E eu bimbear. Bimbear o que é que ele estava falando. Ok? E realmente. Diz aqui. Diz aqui. As Awakened Gems. Dropam das Invitations também. Ok? Não é só do boss Maven. É das Invitations da Maven. Então se vocês focarem em formar as Invitations da Maven. Quando vocês vão formar Awakened Gems. Por isso é que eu há pouco perguntei na live. Eu perguntei. Ei galera. Como é que vocês estão Awakened Gems? Como é que droparam? Onde é que droparam? E a galera aqui na live. Todo mundo disse. Né? Que droparam. Já muitas Awakened Gems. E muitas das Invitations. Então as Invitations. Dropam Awakened Gems. Ok? E o que é que é as Invitations? Quando vocês matam um Guardião. A primeira vez. Com a Maven ativada. Portanto a Maven tem que estar ativada. Vocês desbloqueiam esta tabela das Invitations. Isto é tipo o Endgame da Maven. Vocês veem que quando fazem mapas. Isto vai enchendo. E vocês têm a Invitations de 10 Bosses. Ok? Que dropa fragmentos para fazerem a Maven. Mas se vocês fizerem os Conkers. Os Guardiões. Não é só os Conkers. Todos os Guardiões de todos os Bosses. Vocês têm estas Invitations aqui. E estas Invitations também fazem parte das Invitations da Maven. E dropam as tais Awakened Gems também. Então se vocês quiserem. Vocês podem focar um dos Farms dentro do game. Poderia ser só Maven e os Guardiões. E estas Invitations. Não é? Para farmar. E estão farmando as Awakened Gems. Ok? Muito importante. Portanto estes pontos aqui dentro do game. São na realidade muito importantes se vocês quiserem fazer isso. Porque estes pontos dentro do game. Aumentam a chance de vocês droparem fragmentos. Quando vocês estão fazendo as Invitations. Aumentam a chance de dropar fragmentos da Maven. Portanto podem farmar mais Maven. Ou podem vender mais Maven Orbs. Chaves da Maven. E aumentam a chance também de dropar Awakened Gems. Vocês podem ver aqui que é 25% em crise de chance de dropar Awakened Gems. Quando completam uma Invitations da Maven. Ou quando lutam com a Maven. Ok? Portanto é um ponto muito poderoso. Então pronto. Eu queria deixar esta dica. Porque eu pura e simplesmente ainda não estava fazendo este conteúdo. E nem sequer tinha colocado estes pontos aqui. E na realidade eu quero começar a farmar Awakened Gems. Eu quero começar a fazer estas Invitations. Eu quero começar a fazer os Guardiões. E vocês têm que se aperceber disto. Ok? Portanto. E os Guardiões? Perguntaram agora. E os Guardiões? Os Guardiões? Reparem. Vocês têm aqui o Shaper e o Elder. Estes pontos aqui aumentam a chance do Shaper e do Elder. E aqui tem os do Sirius. Portanto. Se vocês quiserem farmar. Aumentar a chance. Vocês pegam estes pontos. De droparem os mapas. E dos drops também. Vocês depois analisem os pontos. Mas também. Não se esqueçam que eles já dropam no jogo normalmente. Vocês não precisam disto para ter os pontos. Ok? Portanto. Há muita coisa para vocês fazerem. Eu espero que vocês se divirtam. Eu vou continuar a fazer. Portanto. Há muita coisa para fazer aqui. Ainda tenho aqui muitas coisas para desbloquear. Muitos bossos para matar. A liga está top. E isso é que interessa. Ok? Vá. Abraços meus amigos. Já amanhã estamos de volta. Fui.